Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tá aqui eu e a Lúcia, a Lina tá na escola e nós vamos ali numa loja fazer um pequeno tour pra vocês numa loja chamada Bed Bath Beyond, onde vende tudo pra casa, cama, mesa e banho uma loja bem bacana, nossa eu adoro ir lá. E minha companheirinha de hoje não poderia ser diferente quem é que tá aqui hoje com a mamãe? É a Lúcia? Hoje aqui tá 29 graus Fahrenheit, continua friozinho e temos que encarar né gente as escolhas da vida, a gente escolheu morar num lugar frio então tem que se acostumar, mas confessando a vocês eu não me acostumo nunca, tenho certeza que eu nunca vou me acostumar. Aguento ficar, claro, porque eu sou muito fácil de me adaptar, então se tiver um colchão pra mim eu tô ali dormindo no chão, pra mim não tem frescura com nada, sempre frio assim. Aliás, na minha casa né, minha mãe recebia muito minha família pra gente morar em Fortaleza, na cidade turística, então recebia muitos tios e parentes de Brasília, de Teresina, do Rio, de outros lugares né, que moravam em outros estados e a gente chamava até que era pensão da mistoquinha lá em casa. Por muita gente ir lá e ficar, se hospedar e sempre vim. A casa sempre tava cheia de gente, então o que acontecia era que chegou a visita, sai do quarto, dá os quartos pra visita né, então a gente tratava da melhor forma possível todo mundo e isso foi minha educação e é isso que eu quero passar para minhas filhas, mas é isso gente, só uma conversinha antes Esquentando aqui o carro, ai meu Deus! E agora a gente vai lá, vem com a gente! A Dona Lúcia já tirou o sapato, nesse frio! Chegamos Lucy na loja filha! E agora a mamãe aqui tem que colocar o que? A meia, o sapato novamente, claro! Né? Lindeza! Vão ver as coisas? Vão ver as coisas da loja? Essa aqui gente, é a bad bath viola, infinidade de coisas que tem pra casa Vamos olhar tudinho Aqui ó, aqueles que você corta espagueti, faz espagueti dos vegetais Balancinha Essas balancinhas de balcão é super legal, 15 dólares Aqui ó, faz espagueti também de abobrinha Vários organizadores Esse aqui, olha que legal, você organiza as tábuas Né? De carnes, dentro do armário No armário você pendura 15 dólares Você coloca os produtos de limpeza Tudo organizadinho Tem aqui também, debaixo do armarinho do banheiro Esses grips aqui, a gente chama grip, mas é os forros pra forrar as gavetas É bem bacana, que não fica em contato direto com a madeira Amortece, protege E é lavável Tem várias cores e vários tamanhos Aí vai depender do tamanho e os preços Vai de R$9,99 a R$14,99 Esses aqui são portas cupcakes Pra você carregar Ó, que legal R$19,99 Cabe 18 cupcakes Bem bacana, né? Pra levar pra festa Essas aqui são garrafas Pra você colocar as frutas no meio Né? E aromatizar a água Gostando R$29,99 Olha aqui pra proteger a pia R$9,99 Né? De pancada de panela De prato Legal, né? E tem também pra proteger embaixo Pra não amortecer, né? A queda Não quebrar nada Bins pra você colocar os ovos no refrigerador Tá custando R$14,99 Esses aqui, olha que legal Encaixa um em cima do outro R$10,99 cada E você guarda, ó Tá vendo os produtos? Snacks Esse aqui a gente tem lá em casa É pra colocar os panos de prato na porta Você pendura assim Né? E coloca a toalha O pano de prato Esses aqui são ótimos Eu tenho também Pra você colocar ele a sucção, ó Coloca na pia Do jeito que tá lá na foto Tá R$7,99 Olha que legal Essa shelf Essas prateleiras R$6,99 Pra você botar no armário de canto E aproveitar espaços Esse aqui de tempero Esses stories beans aqui, ó Pra colocar dentro da dispensa Pra você organizar os produtos Conforme que você usa Esse tá R$5,99 Além desses aqui, olha que bacana Pra porta, né? E você vai e aproveita esse espaço também na sua porta Ou dentro, né? Do armário Ou por fora mesmo Você faz até uma decoração bonitinha Eles custam R$39,99 Escorredores de pratos R$24,99 E olha que legal isso Porta copos O melhor vinho são aqueles que nós bebemos com os amigos Uma de bolo pra cupcake Formos pra cookies Bag clips R$5,99 Portas temperos Esse aqui tá R$49,99 Coloca em cada lugarzinho certo Correspondente à erva Tem assim também Esse tá R$39,99 Tem assim em vidros Cada um R$1,99 Esses aqui que colocam sal grosso Tá vendo? R$9,99 Spray Pra colocar óleo Pra cozinhar Até o pink salt, né? O que a Himalaia tem aqui pra vender R$14,99 Olha que lindo esse R$49,99 Esse aqui é super legal pra colocar detergente na pia Pra decorar a cozinha Esse tá R$24,99 Esse aqui com garrafinha de vidro tá R$19,99 Tem esse aqui também R$19,99 Esse aqui tem um sensor que você coloca a mão e sai o sabão Custa R$24,99 Olha que legal essas prateleiras pra forno O seu forno daquele alto Ou até mesmo se você quiser tirar uma prateleira do seu forno Pra cozinhar várias coisas ao mesmo tempo R$16,99 Medidores De todo jeito Olha que legal Olha esse que lindinho Esse aqui de Spice Spoon São R$10,00 Eu vou levar um desse que é pra pegar coisa quente no forno R$14,99 Esse primeiro aqui é R$7,99 Tô querendo um ralador desse Vai ser R$14,99 Mas pro que eu quero esse aqui está excelente Olha que lindo É mini Eu quero rolar limão Ralar um queijinho Metidores Abridor de lata Cortador de pizza Depois que você lava suas folhas Você coloca aqui dentro Fecha Aperta esse botão Spinner Ele vai rodar E as folhas vão sair sequinhas E a água fica aqui embaixo Super interessante Chama Salad Spinner Aí tem vários preços e tamanhos R$24,99 esse aqui Esse maior R$49,99 Olha essas chaleiras Cada uma mais linda do que a outra R$39,99 R$39,99 Olha que linda Adorei R$44,99 R$44,99 As batedeiras planetárias R$439,00 Liquidificadores R$79,99 Varia muito os preços Mas tem até Esses mais baratinhos R$24,99 R$24,99 Pra fazer É um blender, né Misturar Esse liquidificador aqui R$29,99 Tem forninhos Mais fornos Esse forninho R$29,99 Da Black & Better Mas tem mais caros R$99,99 Torradeiras Máquina de fazer pão R$39,99 R$39,99 Tedeiras Mini processadores Processadores maiores Tô até precisando de um desse aqui R$59,99 Um menorzinho Abridor de pote elétrico Vê se pode Um negócio desse Abrir vidros de azeitona Extratos de tomate Deixa eu ver se eu acho o preço R$19,99 Esses aqui são elétricos abridores de lata Você coloca a lata aqui e ele abre Você liga e abre a lata Sem fazer força R$19,99 R$34,99 E tem esses assim ó Mais simples também Aqui ele ensina como fazer E abre Café expresso R$399,00 Esse aqui tá R$599,00 Nespresso R$174,99 Aqui a Air Frye Então a famosa Air Frye R$199,00 Essa da Philips Tem essa de R$99,00 Tem essa de R$159,99 Qualquer colher dessa Doce por R$10,00 Ou cada um sai a R$5,99,00 Panelas Música Olha os conjuntos de facas R$149,00 R$199,00 R$249,00 Aspirador de pó Você usa manual assim R$39,99 E esse outro R$79,99 Vai aspirar sofá Aspirar o carro Aspirar as artes das crianças Ferro de passar Tábua de passar Esses maps Eles chamam Aqui que usa muito chão com isso Em vez do nosso rodo Eu gosto do meu rodo Eu uso rodo com pano Agora tudo para armazenar quarto Cabides Nessa área Esses aqui são cheirinhos que bota na gaveta Cheiro uma delícia Seis Desses para colocar um par de sapate Em vez de assim Ó Em vez de assim Você coloca assim Colocar chaves Pendurar correspondência na porta de casa quando chega Gravatas Colocar casacos na entrada de casa Seção de velas Essas velas Essas velas são maravilhosas O preço varia de 18 a 24 dólares Tapetes para a cozinha Para a entrada de casa Olha essa aqui em gel Para amortecer as costas da pessoa Se você pisa Você está tranquilinha Para botar na cozinha Esse custa R$69,99 Toalhas de mesa Área de copo Taças de vinho Que legal esse porta-bolo aqui Você pode usar de seis formas diferentes Como ponche aqui Se colocar coisas embaixo Como a petais Você bota petais E o molinho no meio Aqui também Cobrindo Somente com uma torta Legal né? R$19,99 Conjunto de pratos Descaneca R$11,99 E a letra do seu nome Música Descaneca R$11,99 Vai entrar com a letra do seu nome Itens para servir Molhos Coloca café açúcar, tudo pra cama, lençóis, travesseiros, que foi filha, você quer pegar a câmera? É? Travesseiros, até tendinha pras crianças dormirem, essa tá custando R$19,99, aquelas roupinha de sereia, tubarão, R$9,99, lençóis. Muito só espero que vocês tenham gostado desse YouTube, nessa big story aqui da Bed Bath Beyond, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima, bye bye!